Youtube.com barra o Eliton rouba a cena É a dança do viadinho É a dança do viadinho Atenção meninas, segue o baile Machuca, machuca Então bota, bota, bota que eu usar no sã Então bota, bota, bota que eu usar no sã DJ João Paulo, o top DJ do Pará A porta para cocote, chama ela, chama ela A porta para cocote, chama ela, chama a... Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá Tu tá pegando fogo Toma seu cacete de vapo Me explora de um bagulho Bipota, bota, 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 bota Seu nome do Istarão, com ele como a cena Bipota, bota, 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 Metples. Pôodo Wait号 Sumbi, pula pula, sobe, desce 出se com a beirereca só na fort, mede já deu, nationally Agradeço 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 Agradeço